O dia a dia corrido não pode ser o vilão que te impede de ter hábitos saudáveis e conseguir chegar no peso que deseja. Mais da metade da população adulta está com excesso de peso e, em alguns casos, isso pode se tornar um problema de saúde. A vida segue agitada e pede por escolhas alimentares cada vez mais inteligentes. Já imaginou se uma dieta equilibrada puder ser prática, saborosa e nutritiva? Conheça uma novidade cheia de sabor, que combina proteínas, fibras, vitaminas e minerais. E o melhor, nossa primeira sopa com whey protein. Todo mundo adora! Um produto completo, com todos os nutrientes necessários para uma refeição equilibrada e com calorias na medida certa. São apenas 3 minutinhos para você preparar. O restante do tempo é todo seu, sem pressa. O melhor momento do dia pede sabor, cuidado e aquele toque gourmet. O seu melhor momento do dia pede NutriSoup creme de carne com batata doce. A sua nova aliada da Herbalife Nutrition, que oferece benefícios nutricionais para você alcançar a sua melhor versão. Seja muito bem-vindo a esse momento incrível, a nossa hora saudável. É um prazer estar aqui com você e hoje nós vamos ter um momento incrível aqui. Eu sou consumidora dos produtos Herbalife há mais de 17 anos, depois eu vou estar compartilhando o meu resultado. Mas antes disso, nós temos um convidado hoje muito especial e ele vai estar passando alguns minutos com você, te explicando como você pode ter um estilo de vida mais saudável. Então, vamos lá. Eu vou apresentar essa pessoa agora. Ele é formado pela Universidade Federal de São Paulo, especializado em terapia intensiva. Então, ele é médico, especializado na UTI. Está se especializando em medicina do esporte e fisiologia do exercício. Ele gosta muito de esporte, então ele já tem uma vida super ativa, super saudável. Ele já participou de várias competições nacionais e internacionais. E aqui no Brasil, ele já participou do Aero Man. Então, eu gostaria de convidar para estar passando esse momento agora com você, Dr. Luciano Zago. Uau! Muito obrigado, Vanessa. Obrigado pela apresentação. Fiquei muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês. Agradeço todas as palavras que você disse. Realmente, é um momento muito especial para a gente poder estar aqui junto hoje, dividindo o que eu aprendi nos últimos anos. Eu me formei pela Federal de Medicina em São Paulo e eu aprendi bastante coisa nessa época. Mas a construção desses 18 anos de medicina, eu aprendi muitas outras coisas e são elas que eu quero dividir aqui com você. Então, nesse momento, a gente vai ter oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre como é que eu posso prolongar mais a minha vida, ter mais qualidade de vida nos meus dias. E não só viver. Por isso eu começo essa nossa conversa com essa pergunta que você está lendo aí. O que você faria com 40 anos a mais na sua vida? 40 anos a mais. E eu não digo 40 anos sem a gente falar assim, ah, mas, espera lá, como é que vão ser esses 40 anos? Vai ser aquele velhinho, carcalhado, parado no canto da sala? Não, não. Eu estou dizendo 40 anos, mas com mais energia, mais vitalidade, mais disposição para você brincar com seus netos, seus bisnetos, brincar com, passear com a sua esposa, andar de bicicleta, tomar sol, ir à praia. Esses 40 anos que eu estou falando, o que você faria com 40 anos a mais? E você sabe de uma coisa? O mais incrível é que nós já teríamos direito a esses 40 anos a mais. Mas o que acontece com a gente? A gente está perdendo esses 40 anos pelo estilo de vida que a gente decide viver. Ué, mas como assim o estilo de vida está interferindo tanto na nossa vida? Vocês vão ver hoje nessa explicação o porquê. O jeito que a gente escolhe viver, o que a gente escolhe comer, exercícios que a gente escolhe ou não fazer, comida que escolhe ou não comer, as coisas que a gente escolhe ou não, fumar, beber e fazer de tudo, como interferem no nosso dia a dia. Olha só que coisa ilegal. Eu sei que todo mundo aqui já sabe que o nosso corpo é formado por trilhões de células. E essas células, todas elas, elas têm um mapinha, um pequeno mapa, que se chama cromossomo. E esse cromossomo, o que ele é? Ele diz todas as informações do nosso corpo. Qual é a cor dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, a altura que a gente vai estar, quanto músculo a gente pode ter, qual é a velocidade que a gente pode correr, como as nossas enzimas são. Ele tem toda uma história. Toda a nossa história. E, inclusive, esses genes, gente, têm sido feitos estudos que ele mostra, inclusive, o quanto tempo a gente pode viver. Como assim, o quanto tempo a gente pode viver? Os nossos genes contêm também a nossa história de vida. E, segundo essas pesquisas, a gente conseguiria viver até 120 anos, segundo nossos genes. Uau! E é claro que, hoje em dia, existe muita pesquisa de manipulação genética. Quem sabe um dia a gente possa viver até muito mais anos de vida. Quando a gente começar a mexer nesses genes, a gente pode aprimorar cada vez mais a nossa essência de matéria. E a gente pode prolongar mais. Mas enquanto a gente não faz essa manipulação genética, que tal a gente aprender como eu posso ganhar mais 40 anos de vida trabalhando em coisas simples que nós vamos ver aqui, nesse momento? Simples, que podem prolongar não só o tempo de vida, mas a qualidade de vida desses seus dias. Porque, afinal de contas, é isso que importa. É a qualidade de vida dos nossos dias. Então, assim, como é que começaram essas pesquisas todas? Olha só que coisa interessante. Um grupo... Teve um pesquisador, chamado T. L. Cleave, Ele escreveu um artigo chamado The Saccharine Disease. E o que ele fez desse estudo? Ele pegou esse grupo de judeus que moravam no Iêmen. E esse grupo de judeus tinha praticamente zero diabetes no histórico dessa população. Praticamente nada. Eles achavam que essas pessoas, inclusive, podiam ser imunes a diabetes geneticamente. E o que aconteceu com o passar do tempo estudando essa população? Então, essa população quase toda migrou-se para Israel. Quando eles migraram para Israel, era uma população muito fechada, um grupo religioso muito fechado, essa população. E eles continuaram estudando o estilo de vida. E depois eles perceberam que só em 20 anos depois dessa mudança, 12% dos homens e 14% das mulheres tinham desenvolvido diabetes. Ou seja, praticamente a média populacional de outros estudos populacionais. E aí as pessoas começaram a falar assim, uai, mas o que será que está acontecendo com esse povo que tinha zero diabetes onde eles moravam e agora eles têm 15, 12, 13% de diabetes nessa população. E começaram a perceber. A única coisa que tinha mudado radicalmente era parte do estilo de vida dessa população. E esse estilo de vida que tinha mudado era o tipo de alimentação. Eles deixaram de se alimentar de raízes, de coisas mais nutritivas, de fibras, de uma alimentação mais saudável para uma alimentação mais ocidental, mais fast food, mais carboidrato, mais farinha branca. E essa mudança, em apenas 20 anos, causou que essa população aumentasse muito a diabetes. E aí os cientistas começaram a pensar assim, cara, deve ter muita informação legal aí. A gente tem que procurar mais. E começaram a se dividir em montes de estudo. A partir desse estudo, um monte de estudo começou. E pesquisa após pesquisa, eles começaram a encontrar algumas coisas muito importantes no nosso corpo. O que está afetando tanto assim as nossas células internas? Por que a gente está tendo tanta doença degenerativa? Porque, abre aspas, eu sei que você... Abre parênteses aqui. Eu sei que você percebe hoje em dia que hoje vive-se mais do que quando eu era criança. A estimativa de vida quando eu tinha 0 aninhos era 50, 60 anos. Eu estou com 44 anos. Hoje, a pessoa vive 80. Ou seja, ganhamos muitos anos de vida. Mas esses anos de vida que nós ganhamos aumentou também muito proporcionalmente as doenças degenerativas. Como diabetes, hipertensão, AVC, câncer, problema de coração. E hoje em dia, estuda-se muito sobre isso. E a partir desses estudos, começou uma semente de estudo de como a gente pode viver mais, mas com uma qualidade de vida melhor. E descobriu uma das coisas, entre vários fatores, um fator muito importante que afeta diretamente a nossa destruição celular. Porque você lembra que eu falei pra vocês que a nossa genética lá em cima, ela é programada pra gente viver um certo tempo? Então, assim, ó. Todas as nossas células são destruídas e reconstruídas. Destruídas e reconstruídas. Diariamente acontece isso. Só que a velocidade de destruição, ela é alcançada pela velocidade de reparação. É muito pouco esse desnível. Então, a gente vai envelhecendo com isso. Com essa diferença de destruição e reparação. Com o nosso estilo de vida atual, a gente tá acontecendo o quê? Mais destruição do que reparação. E o que que tá causando essa destruição celular acelerada? Eles descobriram uma coisa muito interessante. Chama-se radicais livres. Eu sei que você já ouviu essa palavra várias vezes, e até você já é familiar com esse termo. Mas como que a gente explicaria pra alguém o que é um radical livre? Eu vou dar uma explicação aqui. É claro que, eu gostaria que você entendesse que é uma explicação didática. Então, se tem algum bioquímico aqui, não se assuste. É só pra gente poder entender como é que funciona de uma forma geral no nosso corpo. Então, assim, pra gente entender o que são radicais livres, deixa eu fazer uma imagem pra você. Você já ficou em frente de alguma lareira? De São João? Alguma lareira de casa? Você percebe o quê? Ali na frente da lareira, quando você tá ali, o calor é gostoso. Ele te acalenta, ele te esquenta, ele te dá energia. Mas, se você permanecer muito tempo também em frente a uma fogueira, de vez em quando você vai perceber o quê? O fogo crepita e sai uma fagulha. Já perceberam isso? Essa fagulha vai e sai. De vez em quando, sai uma fagulha. De vez em quando, sai uma fagulha. Se você tiver na frente da lareira um tapete, por exemplo, na frente da sua lareira, se uma fagulhinha dessa cair na frente da sua lareira, no seu tapete, não vai acontecer nada. Mas, se você deixar essa lareira ligada por uma semana, um mês, um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, em trinta anos de fagulha voando, esse tapete fica carcomido, arrebentado, acaba todo. E isso destrói o nosso tapete. E como é que a gente faz para proteger o nosso tapete? A gente coloca uma tela na frente da lareira. Porque faz o quê? quando essa fagulha solta, ela bate na grade e volta. Bate na grade e volta. Ou seja, a gente evita com que essa fagulha queime o tapete. Beleza? Ficou clara essa imagem? Mas por que você está falando isso? O que tem isso a ver com radicais livres? Não tem nada a ver com radicais livres. Tem tudo a ver com radicais livres. Deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui muito legal. no nosso corpo. Nós também temos uma lareira. Várias, aliás. Várias pequenas lareiras. E essa lareira se chama mitocôndria. Mitocôndria nós temos espalhada pelo nosso corpo todo. E essa mitocôndria o que ela faz? Gera energia. Gera calor. É essa mini fábrica que gera toda a energia do nosso corpo. As mitocôndrias são importantíssimas porque elas geram essa energia. E agora, de uma forma ou outra, ela também, de vez em quando, escapa uma fagulha. Uma fagulha. Escapa uma fagulha. Que não é uma fagulha de fogo. Mas é uma fagulha de uma molécula de oxigênio alterada. Maluca. E essa molécula maluca a gente chama de radical livre no nosso corpo. Agora, você imagina essa sua mitocôndria, essa sua fábrica de energia produzindo fagulhas o tempo todo. E essa fagulha pode cair pelo seu corpo inteiro. Porque a mitocôndria a gente tem no corpo inteiro. Então, imagina essa mitocôndria jogando faísca no seu cérebro. Jogando faísca no seu coração, no seu sistema cardiovascular, no seu pulmão. Jogando faísca no seu intestino, no seu fígado, no seu pâncreas, no seu corpo todo. Com o tempo, essas faíscas podem arrebentar o seu corpo. Só que, lembra que eu falei para vocês? O processo de destruição e o processo de reparação é para pau. Então, se a gente levasse uma vida equilibrada, toda a destruição que é causada por nós mesmos, no nosso corpo, ela seria restaurada também pelo nosso sistema imunológico. mas o que acontece? Existe uma maneira da gente retardar isso. É colocar uma grade também na frente das nossas mitocôndrias, que são o que? Os antioxidantes. E eu tenho certeza que você já ouviu falar desse também. Por que é tão importante os antioxidantes? Os antioxidantes são super importantes porque eles o que? Combatem os radicais livres e diminuem o processo de destruição das nossas células. Eles atrasam esse processo. Então, o que é muito legal é nós temos o nosso processo de defesa do nosso corpo muito bem equilibrado, que é o sistema imunológico. Mas a maioria das pessoas acredita que o sistema imunológico é só a célula que vai matar a bactéria. Não é isso. Ele é muito mais complexo. Ele requer muito mais coisa. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso aqui hoje. Legal? Então, para a gente recapitular. A nossa mitocôndria faz energia, solta a fagulha que se chama radical livre. E a gente pode ou fazer no nosso corpo ou consumir antioxidantes para a gente combater isso. Colocar uma telinha na frente dessa nossa lareira para nos protegermos. E como é que eu posso fazer isso? Bom, não é só o nosso corpo que produz radicais livres. Existem vários fatores externos também que produzem esses radicais livres. Nós vamos aprender aqui junto hoje. Por exemplo, um deles, atividade física muito intensa. Atletas de alta performance, eles têm uma produção de radicais livres muito maior do que nós. Mas, essas pessoas têm uma suplementação muito mais desenvolvida do que a gente no dia a dia. Para quê? Justamente para combater esse radical livre que acontece. atletas de alta performance precisa de uma alimentação e uma suplementação muito mais focada nessa necessidade para quê? Anular os efeitos ruins de uma alta intensidade de esporte, de atividade física. Esporte é bom? Claro que é bom. A gente precisa exatamente sempre, todos os dias. Se você puder cinco dias por semana fazer uma atividade física por 45, meia hora, vai ser excelente no seu estilo de vida, na sua qualidade. Mas existem pessoas que optam por fazer uma alta performance de esportes e essas pessoas têm cada vez mais atentar a quê? A suplementação adequada para não gerar estresse, fraturas de estresse, cansaço muito grande, diminuição do desempenho. Então, essas pessoas que querem uma performance precisam ter uma suplementação adequada para combater esses radicais livres. Agora, existem outras coisas. Por exemplo, o estresse. O estresse gera muito radical livre no nosso corpo. São fatores externos que chegam na gente por vários motivos e eles causam o quê? Um ribuliço interno na gente, as alterações metabólicas no nosso corpo aumentam muito e isso gera muito radical livre. Outra coisa que pode gerar muito radical livre é a poluição do ambiente. Então, muita fumaça, muita poluição, carro, indústrias, isso tudo no ar, a pele nossa, gente, é o nosso maior órgão e ele tem que ser protegido porque ele fica exposto o tempo todo. Então, é importante a gente usar alguns protetores, sempre estar limpando o rosto, fazer o uso de cleanser facial para poder tirar esse conteúdo porque às vezes só a água e o sabão não adianta. Então, a gente tem que ter essa limpeza. Isso é muito importante. Outra coisa que gera muitos radicais livres são os medicamentos. Ah, mas como assim medicamento? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já usou algum tipo de remédio. Se você já usou algum tipo de remédio, talvez você tenha tido a curiosidade também de ler uma bula de remédio. Quando você abre aquela bula, você fica até assustado. Você fala, meu Deus, será que eu vou tomar tudo isso aqui de remédio mesmo? E sim, todos os remédios existem em efeitos colaterais. Só que alguns são necessários em alguns períodos da vida. Todo remédio pode gerar um estresse oxidativo dentro do nosso corpo em algumas áreas. É claro que às vezes não é no corpo todo, são em áreas específicas, mas eles podem gerar um estresse oxidativo. Então, quanto mais viciado em medicamentos você for, mais radicais livres você pode estar construindo no seu corpo e encurtando mais o seu estilinho da vida. Outra coisa também que faz muita diferença é o cigarro. Eu sei que hoje em dia é mais incomum fumantes, mas existem muitos ainda. Mas é mais incomum do que há 30, 40 anos atrás. mas o cigarro ele contém trocentos milhões de substâncias que você inala e ele vai direto para o seu pulmão. Ou seja, eu tenho certeza que também muitos aqui já viram fotos de pulmão saudável e pulmão fumante. Ele é uma coisa horrorosa mesmo. Por quê? E você acaba absorvendo esses componentes ou pelo menos eles acabam impactando a parede interna do seu pulmão criando microcrostas e isso reage com o nosso corpo e libera muitas dessas faíscas de lareira. E isso vai jogando pelo seu corpo todo. Então você percebe que às vezes o fumante tem pele mais velha, rosto mais velho, a pele mais feia. Por quê? Esses radicais livres estão destruindo o corpo da pessoa sem que ela saiba que eles existem. Outra coisa também que influencia muito da parte externa nos radicais livres são os raios ultravioletas do sol. O sol, gente, é super importante para a gente. Aliás, uma outra dica que fica aqui também, se você puder tomar pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana meia hora de sol, no sol da manhã, no comecinho da manhã ou no finalzinho da tarde, vai ajudar muito mais a estimular a conversão de vitamina D no seu organismo, que a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Mas fica aqui a dica, a radiação ultravioleta ela pode destruir algumas coisas na sua célula se a gente fizer o uso dela indiscriminado. Então é sempre importante, ah, outra coisa, é sempre importante quando você for procurar, por exemplo, um protetor de sol, protetor solar para você usar na sua pele, usar um protetor onde ele tenha proteção ultravioleta A e ultravioleta B. Porque muitos produtos para pele de protetores solares não tem a proteção ultravioleta A. E isso é muito importante porque também ela causa muitos danos celulares, podendo até evoluir para alguns tipos de câncer de pele. Então, esses vários radicais. Ou seja, olha só, então você imagina como é que é, gente. Dentro do nosso corpo, a gente, para produzir energia, para a gente produzir vida, a gente também produz componentes que agredem nosso próprio corpo. Fora do nosso planeta, existem várias coisas que vão agredindo. Ou seja, o nosso sistema de reparação, de destruição e reparação, acaba começando a ficar em uma leve desvantagem por todas as coisas que a gente faz. E aí, a gente entra no mais um outro grandissíssimo radical livre que pode levar para a gente, que são alguns vilões. Eu tenho certeza que esses vilões são vilões, mas são os vilões que são uma delícia, na verdade. Não dá para a gente nem negar. Tem gente que já vê a tela e já fica com água na boca. E quais são os vilões da alimentação hoje, causadores e potencializadores dos radicais livres do nosso corpo? Por exemplo, aqui a gente vê alguns, são os carboidratos finos, as massas leves, pão, farinha, lasanha, farofa, croquete, croissant, bolinho, batata frita, hambúrguer, pizza, doces diversos. Eu não estou aqui falando para você. Não, não como nada disso para você viver até os 100 anos. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo assim, sim, você pode escolher comer, mas evite a quantidade do que você vai comer de algumas coisas. Para quê? Para que você possa dar direito ao seu corpo e se reestruturar nesse processo. A gente tem como se reestruturar. Isso que é mais incrível ainda, bebidas, coxinha, croquetes, tudo isso, eles vão agregando no nosso corpo uma quantidade muito grande de antioxidantes que a gente não consegue de radicais livres, que a gente não consegue combater. E aí, a gente começa a ficar de novo na desvantagem de reconstrução. Os nossos anos lá do fim da vida vão sendo comidos. Agora, poxa, mas existe alguma maneira de a gente ajudar nosso sistema imunológico a fazer isso? É uma graça, uma bênção que existe sim. Porque as consequências são muitas. Muitas das doenças degenerativas são causadas pelo nosso estilo de vida, pelas coisas que a gente come. Você lembra lá que eu falei pra vocês que no nosso código genético existem as doenças que a gente pode ter na vida? Mas não quer dizer que a gente vai tê-las na vida. 30% do desenvolvimento de muitas nossas doenças, principalmente das crônicas degenerativas, são fatores genéticos. Agora, 70% do gatilho é o nosso estilo de vida. Então, não adianta você falar assim, ah, mas eu tenho diabetes porque minha mãe tem diabetes. Então, vê bastante farofa, lasanha, pizza, hambúrguer, porque já vai lascar tudo mesmo, então, manda pra dentro aqui que não tem problema porque minha mãe já é diabética. Não, não. Tá na hora da gente começar a assumir a responsabilidade. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua saúde. Não culpe os seus pais pela genética que eles têm que estão passando pra você. Você pode evitar com que algumas doenças aconteçam, desde que você opte pelo caminho que é o melhor pra você não desenvolver essas doenças. Então, a gente vê aqui várias doenças aqui na tela agora, diabetes, pretensão, doença autoimune, artístico hematóide, câncer, que elas têm componentes de alimentação e de estilo de vida. Agora, o que é mais engraçado hoje em dia é que a gente vê o seguinte, a medicina do remédio é a medicina tradicional. Tradicional, uma coisa de tradição, a medicina do remédio. E que a gente acabou de ver ali em cima que o remédio leva também a radicais vidas. E a medicina que te orienta a alimentar melhor, ter um estilo de vida mais saudável, que quer fazer uma prevenção dessas doenças, é chamada de medicina alternativa. E isso é muito curioso, na verdade, esse tipo de termo. Porque coisas que a gente precisa às vezes melhorar, eu vejo assim no consultório e muitos outros colegas, as pessoas ficam fazendo exame de check-up. Mas o exame de check-up não quer dizer que você está prevenindo nada. Você só está querendo saber se a doença já começou ou não. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, você está com diabetes agora, vamos começar a tratar. Você vai ter que mudar o estilo de vida. Uai, não é incrível? Por que a gente não faz essa pergunta ou essa oferta para essa pessoa antes dela começar isso aí? Antes dela começar a ter um estilo de vida todo arruinado? Por que a gente não faz isso para ela? Por que a gente não mostra para ela essa beleza de tratar, de prevenir as coisas antes e não depois? E aí, é importante a gente ter um processo de renovação no nosso corpo. E como é que eu faço a renovação? Através de alimentação saudáveis, comendo mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais cereais de alta absorção, de carboidratos bons, comendo de uma forma mais equilibrada e também suplementando. A suplementação é uma das coisas mais importantes que a gente poderia fazer. E tem gente que fala assim, ah, mas eu já como um monte de coisa boa, será que eu preciso suplementar mesmo? Talvez precise. Deixa eu te fazer uma imagem também aqui. Eu não sei se vocês já perceberam que às vezes você vai ao mercado comprar um tomate, uma laranja, uma fruta e ela parece até bonita por fora, mas quando você chega em casa, você corta ela, ela está verde dentro ainda. Não é? Então assim, às vezes aquela fruta ou legume, ela foi acelerada o processo externo de amadurecimento para poder vender no mercado. E a parte interna ainda não está madura o suficiente, ou seja, ela talvez não contenha todos os nutrientes. O tomate que a sua avó comia, talvez não contenha os mesmos nutrientes que o tomate que você come hoje. Então isso aí mudou muito. E por que é importante a gente pensar no momento de uma suplementação no nosso dia a dia? vários estudos já estão embassados mostrando a possibilidade da suplementação e a importância da suplementação. E eu vou falar aqui para vocês um pouquinho também para ficar mais claro. Por que é importante suplementar? A maioria das pessoas, eu vejo assim, às vezes a gente passa remédio para pressão, diabetes, e muitas pessoas às vezes não continuam tomando remédio de forma certinha. Pula remédio, pula um dia, pula outro. Eu tenho certeza que você é na sua casa, talvez conheça alguém ou tenha alguém na sua casa que é assim, remédio de pressão só toma quando dói a cabeça ou quando sente mal. Remédio de diabetes só toma quando sente tal coisa. E é engraçado que nós temos essa percepção, o ser humano tem essa percepção de causa e efeito. Então se eu estou sentindo assim, eu tenho que tomar tal coisa. Se eu não estou sentindo nada, eu não preciso tomar nada. Sem perceber que a doença está ali já e você tomaria o remédio para controlar e evitar que você tivesse essas crises. Da mesma forma é o processo de suplementação. Às vezes a pessoa fala assim, por que eu vou tomar cálcio, miga 3, zinco, vitamina, ômega 3 e todos os componentes que eu posso tomar como vitamina se eu não sinto nada. Se eu paro de tomar e não sinto nada. Mas é justamente para evitar que você sinta coisas lá na frente que você tem que tomar a suplementação hoje. É hoje. Olha só como é que funciona um pouco o nosso sistema imunológico. Nós temos os nossos soldados de linha de frente que são as células que vão atacar as bactérias e vírus. Para a maioria das pessoas é só isso que existe. Células que vão atacar as bactérias e os vírus para impedir com que esses males cresçam no nosso corpo. Mas o nosso sistema imunológico é muito além do que isso. É muito além. Então, se a gente pensar numa guerra e um exército, no nosso corpo nós temos, por exemplo, cachorros farejadores, que são o que a gente chama de anticorpos. Algumas células produzem esses cachorros farejantes e soltam ele pelo nosso corpo. Fala, vai buscar. e esses anticorpos que são pequenas proteínas eles vão procurar pelo corpo todo. Quando eles veem alguma coisa diferente o que eles fazem? Hum, tem uma coisa diferente aqui e começam a sinalizar e encostam naquela coisa. Pode ser uma bactéria, pode ser um corpo estranho, pode ser alguma outra coisa. E quando eles começam a sinalizar, juntam um monte de cachorro naquela bactéria que são os anticorpos e aí os soldados falam gente, tem uma coisa estranha ali. Vamos lá. E pau nele. É assim que a gente mata a bactéria, por exemplo, ou o vírus. Então, no exemplo geral, claro, e essa parte do sistema monológico ele é formado por algumas coisas. Só que não é só isso que funciona assim no nosso sistema monológico. Numa guerra você tem os soldados de frente. Mas se você não tiver quem recarrega as armas, quem traga munição para eles, quem traga água, quem traga comida, quem traga todo o apoio logístico para o soldado da frente, nenhuma batalha seria vencida nunca porque o soldado ele consegue lutar por um certo tempo e só. Se você não tiver todo um sistema de suporte por trás do enfrentamento da guerra, você não vence a guerra. E o que é esse suporte no nosso caso do sistema monológico? São as vitaminas, são os minerais, são os sais, são microelementos que causam toda essa infraestrutura para o nosso sistema monológico trabalhar melhor. Então, apesar de você não enxergar esse sistema monológico trabalhando, ele precisa desses componentes para ele poder o quê? Fazer um sistema monológico mais adequado para o nosso corpo. Outra coisa, doenças degenerativas. mas da mesma forma, algumas alterações acontecem no nosso corpo e alguns marcadores começam a estranhar a gente mesmo. Começam a ser fabricados de uma forma meio maluca. E aí, como eles começam a estranhar a gente mesmo, eles vão lá e atacam as nossas próprias células. Então, a gente começa a ter doenças degenerativas porque o nosso sistema imune ficou meio bagunçado em alguns momentos. Só que é super importante a gente o quê? Ter um sistema de apoio que trabalhe no crescimento desse sistema monológico. Então, olha só que coisa legal. Como é que funciona isso? Tem gente que fala assim Ah, mas será que eu preciso suplementar? Eu como tão bem tanta verdura, tanto legume e tal. Olha só cada informação legal aqui que eu vou passar para você nesse momento. Você sabia que... Deixa eu só clicar aqui. Você sabia que... Vamos lá, gente. No processo de produção da farinha branca são removidos 80% do magnésio do alimento, por exemplo. Que o processo da carne, o processamento da carne elimina 50% a 70% da vitamina B6. Você sabia também que o armazenamento elimina até... E o refrigeramento até 50% da vitamina C das tangerinas, por exemplo? Ou então que os aspargos por armazenados por muito tempo, uma semana, por exemplo, perde até 90% da vitamina C. Ou saladas frescas, bem como vegetais e frutas cortadas, perdem de 40% a 50% do seu valor nutritivo quando ficam expostas por mais de 3 horas. Por quê? Vocês já repararam isso? Uma maçã cortada por muito tempo ela começa a ficar marrom. sabe o que quer dizer isso aí? Ela está oxidando. O oxigênio está oxidando essa coisa. Ou seja, ela está perdendo o seu valor nutritivo. Você sabia também que a vitamina C é vulnerável ao calor e ao frio? Então, você deixa na geladeira, tudo, ela vai perdendo o seu valor nutritivo? Que também, o preparo de alimentos reduz significativamente o ácido fólico. Ou seja, você pode até comer um monte de coisa, mas no processo de armazenamento e de preparo dessas alimentações, a gente acaba perdendo muito dos nutrientes no meio do caminho. Então, por isso que é fundamental hoje você pensar sobre suplementação no seu dia a dia. Agora, olha só que interessante. Existe uma outra coisa aqui bastante bacana para a gente poder ver. Você sabia que existe uma necessidade diária de vitaminas e nutrientes que a gente precisa para a gente ter um corpo mais saudável. E olha só que interessante. Se você for ter a quantidade suficiente de vitamina E durante o dia, você teria que comer 33 brotos de espinafre, 12 quilos de manteiga, 80 abacate médio para ter necessidade de vitamina E de um dia, 23 xícaras de germe de trigo. Para você ter vitamina C, você precisaria chupar 16 laranjas média, 160 laranjas médias, 15 xícaras de brócolis. Para ter vitamina B6, você precisaria comer 41 bananas, 7 quilos de peito de frango. Para ter vitamina B1, você precisaria comer 1 quilo de presunto, 64 xícaras de ervilha para ter necessidade diária. Está entendendo que a importância de você ter tabletes de suplementação é que a gente não consegue comer que nem um louco. É claro que existem pessoas que comem que nem um alucinado, mas a maioria das pessoas não conseguiria comer tudo isso num dia para ter as quantidades necessárias de vitaminas. E aí, por isso que é muito interessante a gente fazer a suplementação do nosso dia a dia. É uma das coisas mais importantes a gente fazer a suplementação. Agora, as pessoas me perguntam, mas é importante a qualidade do que eu vou comer ou só as calorias que eu tenho que contar durante o dia? Cara, as qualidades do que você vai comer é super importante e é ela que faz a total diferença. Então, vamos levar em consideração essa afirmativa, seu corpo é o seu templo. Então, teoricamente, se seu corpo é o seu templo, é onde você vai habitar, é onde você vai orar, é onde você vai regozizar, é onde você vai cultuar as suas melhores coisas, por que não construir esse templo com o melhor material possível? Agora, vamos dizer uma coisa, você consegue construir uma casa de barro? Consegue construir uma casa de barro? Claro que você consegue. O que você precisa para construir uma casa de barro? Barro, é claro, alguns gravetos para dar uma sustentação nessa casa, você precisa de palha para fazer o telhado dessa casa, precisa de água para moldar esse negócio e se você juntar esses componentes, você consegue ter uma casa de barro, uma tapeira, uma casa de sapê. É possível morar numa casa de sapê. Agora, você pode construir o seu templo, uma casa com outros materiais, por exemplo, se você pode construir uma casa também, escolhendo materiais diferentes. Se você pegar tijolo, se você pegar ferro, se você pegar areia, se você pegar água, se você pegar telha, se você pegar cimento, se você pegar azulejo, você vai ter um outro tipo de casa. O que eu quero dizer com isso? O tipo de material que você vai usar para construir uma casa, você pode ter uma casa de barro ou uma casa de alvenaria. O seu corpo é exatamente a mesma coisa. Se você come aquilo que a gente mostrou naquelas fotos lá, pizza, lasanha, croquete, pão, bolacha, bolo, um monte de tranqueira, bebe que nem doido, você está dando componentes como se fosse barro, argila e palha para o seu corpo. E o seu corpo vai ter uma estrutura condizente com o tipo de material que você está colocando para construir ele. Ou seja, quanto mais besteirado eu compro, como, mais o meu corpo tende a ter uma fragilidade. Agora, se eu mudo o tipo de nutriente, se eu como cereais integrais, se eu como carboidratos bons, se eu como proteínas de qualidade, se eu como açúcares de qualidade, se eu como gorduras de qualidade, se eu suplemento com vitaminas, com ácidos graxos, com um monte de outras coisas, eu estou dando agora para construir o meu corpo, cimento, tijolo, ferro, areia, água, e isso está construindo um outro tipo de casa. Ou seja, fica uma pergunta muito clara para você, Quim, qual é o tipo de casa que você quer morar? E você pode mudar. Olha só que incrível, a cada cinco anos, tudo do seu corpo é renovado. Nenhum átomo que está no seu corpo hoje, vai estar no seu corpo daqui cinco anos. Que coisa incrível isso, quer dizer o que? Você pode reconstruir totalmente a sua casa com novos materiais nos próximos cinco, dez, quinze, vinte anos, e ter uma saúde muito melhor nos próximos anos. Não importa a sua idade hoje, importa o que? A sua decisão em começar a construir um corpo mais saudável agora, agora, escolhendo melhor os nutrientes hoje, e não deixando para chegar lá com 70, 70, 80 anos, 60, 50, com as doenças degenerativas já impregnadas. E para você que tem doenças degenerativas, eu não estou dizendo que isso é a cura, mas ela vai melhorar muitos dos sintomas quando você apostar mais no seu sistema imunológico, no seu sistema de compensação da destruição celular que já acontece. Nós vimos aqui, nosso corpo é destruído por várias maneiras, tanto internamente como por fatores externos. A gente pode contribuir para esse processo ser cada vez mais próximo do outro e a gente viver mais perto do nosso limite genético de vida. Agora, tem gente que fala assim, Ah, mas olha só, se eu fizer, voltando ao exemplo da casa aqui, deixa eu dar um exemplo da casa. Se você contratar o melhor pedreiro do planeta que você conhece, mas der material, barro, palha e graveto, você vai ter uma casa mais bonita, mas ainda assim uma casa frágil. O melhor pedreiro que você contratar, ele vai fazer o quê? Só vai tornar a sua casa mais bonita, mas não com uma estrutura melhor. Se você trouxer um pedreiro mais experiente e com um tipo de material de alvenaria, você pode construir uma baita de uma casa sua, baita de uma casa com um pedreiro mais experiente, profissional. Mas o que você está falando de pedreiro agora que não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Porque o pedreiro, nesse nosso caso, são os exercícios. A galera acha que assim, quanto mais exercício eu fizer, melhor eu vou ficar condicionado, melhor meu corpo vai ser. Não é verdade. O exercício é o pedreiro. Se você fizer o melhor exercício físico e continuar comendo barro, palha, graveto, você vai ter um corpo condizente com ele. Você só vai ser o quê? Ter uma resistência cardiovascular melhor, algumas outras coisas melhores, mas a sua estrutura física não vai melhorar. Por isso que você vê trocentos mil gordinhos na academia indo lá, indo lá, indo lá, e os caras não melhoram. Por quê? Vai, faz o exercício, acha que ele é o salvador do negócio, quando na verdade é o nutriente que você coloca. Então, gente, fica aqui uma dica muito importante. Para você construir sua casa, você precisa de algumas coisas bem legais. Nutrientes bacanas e um pedreiro bom. Mas o pedreiro, ele só tem como construir a partir do material que você der para ele. Se você der material porcaria, ele vai construir uma casa mais bonitinha, mais vagabunda. Se você der materiais melhores de construção celular, o seu pedreiro, que é o exercício, vai construir um baita de um corpo. Então, se liga nisso, que isso é uma dica muito importante. Não deixe-se convencer pela ideia de que, não, eu vou correr que nem louco, eu vou fazer um monte de exercício porque aí eu vou perder peso e ficar saudável. Não é isso. O exercício, ele é super fundamental para essa parte, mas não para a estrutura molecular do nosso corpo. E é isso que a gente está falando aqui. E agora, eu queria compartilhar com vocês, algumas dicas que eu posso dar sobre algumas doenças degenerativas. É claro que eu não estou falando aqui de nenhuma cura de doença degenerativa nesse modo. Eu estou dizendo assim, o que você pode fazer para beneficiar o seu sistema imunológico para proteger o coração. Por exemplo, muitas pessoas já ouviram falar que às vezes a pessoa infartou. Então, vamos tentar descrever de uma forma geral por que a pessoa infarta. Como eu falei, os bioquímicos, médicos, fisiologistas, não fiquem cabelo em pé. É uma explicação de uma forma leiga, descontraída, para que mais pessoas possam tentar enxergar o que acontece dentro do próximo corpo e decidir querer mudar ou não o seu estilo de vida. Legal? Então, olha só. As nossas artérias, nossas veias, elas são caninhos. Na verdade, são caninhos ali. E se você fizer, por exemplo, um corte no seu braço, você vai perceber que ele começou a sangrar. Mas, daí a pouco, para o sangramento, que forma umas casquinhas ali. Legal? As nossas artérias, nossas veias, também podem se inflamar na parte de dentro. E quando elas começam a se inflamar na parte de dentro, elas podem fazer microlesões. E essas microlesões podem começar o quê? Querer se regenerar. O nosso sistema imunológico, ele vai ali, começa a fazer algumas coisinhas de regeneração, só que nesse momento também, começam a acumular placas de alguns tipos de gordura nela. Então, você imagina, você tem um vaso desse tamanho aqui. Se ele começa a acumular gordura, começa a acumular gordura, acumular gordura, acumular gordura, um vaso que passa 100 ml por hora, passa 30 ml por hora. Aí um dia o cara vai fazer um exercício, vai correr, vai levantar, vai no banheiro, vai namorar a patroa, o cara dá um infarto. Por quê? Porque não chega sangue suficiente para o coração. Então, o que a gente pode fazer nesse aspecto para a gente prevenir esse tipo de doença? Algumas vitaminas, elas podem ajudar nesse complexo. Por exemplo, a vitamina E. A vitamina E, ela é uma vitamina muito legal, porque ela age na membrana celular. Ela é uma vitamina que tem afinidade pela gordura. Então, ela atua na membrana celular. Ela é super potente por causa disso. É um antioxidante, evita com que as nossas cápsulas das nossas células, porque as nossas células são formadas por barreiras externas de gordura, de proteína, de várias coisas. E ela evita com que essa barreira fique dura, fique rígida. Então, a vitamina E é muito legal por causa disso. Inclusive, a vitamina E, ela é importante para não deixar oxidar alguns ácidos graxos, por exemplo. Então, tem alguns ômega 3 que você compra na farmácia ou compra em algum lugar ou alguém te vende. É sempre importante você olhar para ver se naquele ômega 3 que você está comprando também contém a vitamina E. Por quê? Porque a vitamina E, ela não deixa o óleo oxidar. Vocês já repararam que aqueles óleos de azeite de oliva que você vai comprar no mercado, eles são sempre em potes escuros? Por que é potes escuros? Porque a luz do sol começa a oxidar o óleo. Então, eles colocam um vólucro mais escuro para quê? Para justamente você evitar esse tipo de destruição da molécula ou essa oxidação da molécula. Se você comprar algum processo, algum óleo ou vitamina ou ômega 3, por exemplo, que tenha vitamina E, ela já está protegendo aquele seu ômega 3 que você vai consumir do desgaste interno. Outra coisa que é muito importante é a vitamina C. A vitamina C, ela é diluída em água. Então, ela é um antioxidante muito forte tanto para os fluidos sanguíneos quanto para os fluidos intracelular. E ela consegue recuperar, ela reconstrói um outro antioxidante muito importante que a gente tem no nosso corpo que chama glutationa. Ou seja, a glutationa, ela também faz a regeneração celular. Ela também é um potente antioxidante. E se você come coisas como selênio, niacina, o N-acetil, cisteína, se você come produtos ou comidas com esse tipo de componente, você incrementa mais a potência da sua glutationa associada à vitamina C. E isso faz com que mais coisas no seu organismo sejam protegidas de uma forma global. Nós temos também os flavanoides que eu tenho certeza que muita gente ouviu. E muita gente às vezes confunde e acha que é só o vinho que tem os flavanoides. Muitas frutas e vegetais contém. Eu tenho certeza que vocês já viram que a nutricionista às vezes fala assim, ah, você precisa comer mais coisas coloridas. Por quê? Quanto mais coisas coloridas você colocar na sua alimentação, mais flavanoides, mais tipos de vitaminas diferentes você vai ter para você compor a sua alimentação. E são ótimos antioxidantes para combater os radicais livres, principalmente da parte cardiovascular. E sem contar que o ômega 3 é um outro incrível antioxidante. O ômega 3, gente, ele funciona como um anti-inflamatório, entre tantas funções, na verdade, ele também funciona como um anti-inflamatório dentro do nosso corpo. Ele funciona para as camadas externas das nossas células, para a junta, para a massa encefálica, ele serve para a gente construir anticorpos, porque o nosso corpo, quando a gente vai construir as células de defesa, ela precisa de alguns óleos, e esse é um tipo dos óleos que são usados para a construção dos cachorros fargeiradores e dos nossos soldados de guerra. Então é muito importante a gente ter esse balanço certo. E às vezes as pessoas falam, ah, mas eu tomo ômega 3, ômega 6, ômega 9, então se o ômega 3 é bom, o ômega 6 é melhor ainda. São coisas boas, mas o ômega 6, por exemplo, no nosso corpo, ele entra numa cadeia de inflamação e o ômega 3 de desinflamação. Tanto a inflamação quanto a desinflamação são importantes no nosso corpo. Quando você faz um machucado, você precisa inflamar mas o que acontece? Existe uma quantidade ideal entre ômega 3 e ômega 6, tá? Para a gente comer na nossa alimentação. Como hoje em dia a gente come muita coisa à base de fritura, gordura, muitas coisas condimentadas, o ômega 6 aumentou muito o processo inflamatório no nosso corpo. Ou seja, a gente tem componentes de ômega 6 muito maiores hoje na nossa alimentação do que o ômega 3. Então a maioria das pessoas vivem mais inflamadas do que desinflamadas. Por isso que é importante a gente fazer uma suplementação com esse tipo de óleo, tá? Outra coisa, outra doença que a gente pode pensar também que é a diabetes, né? A diabetes, ela é super voltada para o estilo de vida. Não existe uma mágica. Você, quando a pessoa começa a desenvolver a diabetes, primeiro ela começa a ter resistência à insulina, depois vai para a diabetes, ela não começa de uma vez, ela começa devagarzinho. Ela começa assim, tendo pequenas variações do dia a dia. E o cara não fica diabético hoje, é com o passar do tempo, na verdade, que ele vai ficando diabético, né? Deixa eu só contar uma história bem rápida aqui. Eu sei que vocês já sabem que assim, como é que funciona mais ou menos a diferença entre o açúcar bom e o açúcar ruim no nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele existe um órgão que se chama pâncreas. Eu sei que vocês já ouviram falar desse pâncreas, e eu vou falar de forma rápida só para a gente entender uma coisa. Esse pâncreas, ele produz, entre tantas outras coisas, uma colherzinha. E essa colherzinha, ela faz o quê? Ela pega o açúcar que está no sangue e leva para dentro da boca da célula. Não deixa eu enxergar. Ele leva o açúcar do sangue para dentro da boca da célula, beleza? E essa colherzinha, a gente dá o nome de insulina. Então, a insulina ajuda a fazer essa alimentação, tá bom? Se você come carboidratos bons durante a sua vida toda, o carboidrato bom, ele cai na sua corrente sanguínea de uma forma mais devagar. Então, ele acorda o pâncreas e diz assim, Oi, pâncreas, tudo bem? Vamos lá trabalhar, vamos produzir umas colherzinhas que eu estou aqui na área. Aí o pâncreas, beleza? Tudo isso. Aí cai mais carboidrato bom. Mais colherzinha. Pâncreas, vamos lá, vamos trabalhar, beleza. Agora, quando você come Coca-Cola, doces demais, sorvete, o açúcar cai tão rápido, tão rápido na sua corrente sanguínea que ele acorda e o pâncreas assim, PANCRAS! É assim que ele acorda. E o pâncreas, toda hora assusta, entendeu? E ele assusta, e ele assusta. E depois de 5, 10, 15 anos, você gritando na cabeça dele, jogando muito açúcar na corrente sanguínea toda hora, uma hora o pâncreas fala assim, Chega, não quero mais trabalhar, cansei. E isso é uma doença que se chama diabetes, quando o pâncreas para de trabalhar. Então, a gente pode evitar que o nosso pâncreas entre em falência lá na frente, trabalhando o quê? De uma forma mais saudável com ele. Aqui que está o segredo da prevenção de algumas doenças. Então, o diabético, ele vai comer cereais melhores, carboidratos mais complexos, gorduras boas, ele vai comer proteínas boas. É claro que ele tem que ter um acompanhamento, mas quando ele melhora o cardápio dele, ele não vai ficar curado da diabetes, mas ele vai melhorar substancialmente a qualidade da vida dele. Outra coisa importante, olha só que coisa interessantíssima demais. Existe um estudo que se chama Look Ahead, é um estudo que já foi feito em vários países, e lá nos Estados Unidos, ele foi conduzido com mais de 5 mil diabéticos, que é claro que esses caras têm dificuldade de perder peso, essas coisas. E olha só que coisa interessante, algumas pessoas me perguntam, mas o diabético pode suplementar, pode tomar substituto de refeição, como é que funciona esse negócio? Nesse estudo que mostrou o seguinte, dividiram esses diabéticos em dois grupos, tá? Um desses grupos, ele fazia só orientação nutricional para os diabéticos, então o senhor vai comer assim, vai comer assado, doze guia, doze guia, doze guia, beleza, legal. No outro grupo, ele falou assim, o senhor pode fazer substituto parcial de alimentos, por exemplo, os shakes, o senhor pode inserir na sua alimentação os shakes. E olha só que coisa mais incrível, no primeiro ano de intervenção, o grupo que consumiu substitutos de refeição eliminou 8,6% do peso inicial contra 0,7% daqueles que ficaram só nas recomendações habituais. Ou seja, então quando a gente melhora o estilo de vida de algumas pessoas incrementando inclusive alguns substitutos parciais de alimento, você pode melhorar inclusive a vida dos diabéticos. É claro que é importante o acompanhamento médico, é claro que é importante uma orientação, mas os estudos já mostram que assim, se você caprichar no seu estilo de vida, você pode perder peso e ter uma qualidade de vida muito melhor do que você tem hoje. Outra doença que as pessoas ouvem falar muito é a osteoporose. São doenças degenerativas que eu estou dando exemplos aqui só para a gente poder pensar junto como a gente pode se beneficiar dessas vitaminas que eu não sinto nada quando eu como elas todo dia. Mas qual o efeito acumulativo que ela tem na minha vida? Gente, tudo tem efeito acumulativo. Você não ganha 10 quilos da noite por dia, você ganha 50 gramas hoje, 100 gramas amanhã e depois no final de um ano você ganhou 10 quilos. Ele é acumulativo. Se você não limpar a sua casa, daqui uma semana ela já tem poeira, daqui 20 dias ela está completamente negra, de tanta sujeira. Tudo é acumulativo, nada de um dia para o outro. Da mesma forma a construção do nosso sistema imunológico, da mesma forma a construção da nossa saúde. Ela é cumulativa. A gente pode construir ela devagarzinho. Então não existe uma mágica. Mesmo que você não sinta o benefício imediatamente, construa a sua saúde para você no final da sua vida. Por exemplo, osteoporose. Você já ouviu aquela história da senhorinha em casa, a avózinha que estava em casa, estava super de boa e de repente ela escorregou no banheiro, caiu, quebrou o fêmur. E aí foi fazer exame e deu osteoporose. Estava boazinha a avó e deu osteoporose de vez em quando. Rapaz, como é que pode esse negócio? Estoporose não é uma doença que dá de repente na velhinha. Ela foi acumulando durante os anos no passar da vida. Então deixa eu dar um outro exemplo aqui para você enxergar também. Nosso depósito de cálcio no corpo são os dentes, os ossos. E a gente usa cálcio para um monte de coisa. Não é só para fazer osso. Toda contração muscular que a gente faz, a gente usa cálcio. Então, se alguém nessa sala aqui tiver coração, pode ter certeza que você está gastando cálcio nesse exato momento. Ele está contraindo toda hora. E você gasta cálcio com tudo. Tudo que você faz de energia, de mexer nos seus músculos, você gasta cálcio. Então imagina, se você não tem um suporte adequado de cálcio na sua alimentação, o que acontece? Quando você está contraindo musculatura, de repente fala, gente, eu estou precisando de cálcio aqui no músculo. Vai pegar lá no estoque. Onde é que é o estoque? No osso. Você tira um tijolinho de cálcio do osso. Um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, trinta anos, quarenta anos, tirando todo dia um pouquinho do cálcio do estoque do sangue, em quarenta anos o teu osso que é firme vira farinha. E aí a vozinha cai no banheiro e quebra o fêmur. Ou seja, é uma doença que também é cumulativa. É claro que tem outras implicações, mas é importante a gente atender isso hoje. E não adianta esse cara só comer cálcio, porque não é só isso que funciona. O cálcio, para ser absorvido, ele precisa de outras componentes juntos. Por exemplo, o magnésio e a vitamina D, que são componentes que vão ajudar você a tirar esse cálcio do sangue, colocar para dentro das nossas células e usar dentro das nossas células. Não é sozinho. Não adianta o cara fazer a supermerdação de uma coisa. São complexos que um ligam no outro e formam uma cadeia importante. Lembra da guerra sem uma parte dela a guerra não funciona. E a gente acha que só vou tomar vitamina C, só vou tomar vitamina D, só vou tomar vitamina C. Não é assim. São todos componentes importantíssimos e essenciais para a nossa guerra contra tudo que está combatendo a gente, contra os radicais livres. Todos eles são importantes. Então não é uma coisa que vale a pena. São todos. É o conjunto da obra. Então assim, eu também tive um resultado bem interessante. Há nove anos atrás eu comecei a mudar o estilo de vida que eu tinha e eu trabalho com médico, eu trabalho no SAMU, trabalho em UTIs aqui no Estado e a gente tem uma vida assim, corrida, na verdade. É sair de um plantão, vai para outro e é urgência de madrugada e você sai para pegar um baleado, pegar um esfaqueado, fazer uma coisa e quando eu volto a gente está com fome então compra coxinha, croquete, pizza, refrigerante e a minha estilo de vida estava me levando para um lugar que eu estava assim, mais ou menos, nessa época. e de repente eu conheci algumas pessoas que me ajudaram a me orientar da mesma forma que eu estou dividindo isso com vocês. Eu acho que eu sou muito grato de estar aqui hoje com vocês porque um dia alguém me orientou da mesma forma que eu estou fazendo com vocês. Espero que isso sirva para mudar a vida de vocês assim como mudou a minha. E olha só que legal, depois que eu comecei a tomar algumas decisões na minha vida, no meu dia a dia, eu comecei a mudar um pouco a forma de eu alimentar, a forma de eu me exercitar, a forma de eu viver. Olha só que coisa interessante. Eu tive um resultado muito legal, foram assim, 14 quilos de diferença na minha vida. E eu falo para vocês que não é só questão de peso, gente, é questão aqui dentro, é questão aqui dentro. Quando a gente começa a perder peso, a gente tem uma qualidade de vida melhor, tudo fica mais fácil. Você tem mais confiança para trabalhar, você tem mais confiança em você mesmo. Um botão na casa só fecha, você se sente em outra pessoa. Você tem mais confiança para conversar com seus amigos, para sair na praia sem camiseta, para namorar a namorada, você tem mais confiança para tudo quando isso muda. Então, eu desejo de verdade que essas informações cheguem até você dessa forma que faça essa mudança. E você vê assim, esse gordinho aqui da esquerda jamais conseguiria fazer uma competição que é um Ironman, que é 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e uma maratona um atrás do outro no mesmo dia. Esse gordinho ali ia morrer no primeiro braçado no mar, afogado, e o tubarão ia comer ele. mas o outro cara tem essa possibilidade de trazer mais benefícios para a sua vida, colocar mais aventuras no seu dia, mais saúde. Quanto mais saúde e mais massa muscular a gente tem, não é para a gente ficar saado não, gente. É para a gente ficar mais disposto, mais acordado, ter mais energia, mais vontade de fazer as coisas. E eu quero fechar nossa conversa aqui hoje com uma historinha para vocês. vamos dizer o seguinte, que todo mundo nessa sala tem 40 anos. Eu sei que não, mas vamos criar essa hipótese, tá? Todo mundo aqui nessa sala tem 40 anos. E eu vou falar para vocês, gente, olha só, daqui 40 anos eu vou passar com o ônibus e pegar todo mundo que está nessa cela e vou levar para o deserto do Saara. Todos nós vamos para o deserto do Saara daqui 40 anos, beleza? Beleza. E vocês acreditam em uma coisa? Esses 40 anos vão passar. e daqui 40 anos o ônibus vai vir, vai parar na porta da nossa casa. Nós vamos subir nesse ônibus e todo mundo vai para o deserto do Saara. E vocês sabem de uma coisa? Quando chegar lá no deserto do Saara, algumas pessoas vão descer do ônibus e falar assim, nossa, mas como é quente aqui, né? Tinha que trazer água? Eu não sabia que tinha que trazer água, não. Gente, mas eu estou morrendo de sede já. Vão ter algumas outras pessoas que vão falar assim, nossa, mas como faz frio aqui à noite, né? Precisava se proteger do frio? Caramba, eu não sabia que era tão frio assim à noite. Nossa, eu estou morrendo congelado, eu vou morrer congelado, porque aqui faz menos 50 graus à noite. Tinha gente que vai falar assim, nossa, mas precisava trazer comida para cá? Eu nem sabia que precisava trazer comida, que não tem comida aqui. Gente, mas o que aconteceu? Nossa, eu vou morrer de fome. E assim a nossa trajetória. Daqui 40 anos, você vai ter 80 anos. O que você está fazendo para se preparar para ir para o deserto do Saara? O que você está fazendo para ter uma qualidade de vida no deserto do Saara? O que você está fazendo para ter uma qualidade de vida aos seus 80 anos? Você tem que se preparar hoje para encarar o deserto do Saara daqui a 40 anos. É hoje que você tem que colocar nutriente melhor no seu corpo. É hoje que você tem que estar preparado para as dificuldades que vão vir pela frente. Alguns desafios vão acontecer na nossa vida com o avançar da idade. Algumas coisas o processo natural de envelhecimento vai trazer para a gente. Mas o desejo que você reflita sobre isso hoje e entenda como é importante você se preparar para o seu futuro. Cuide hoje para você ter um processo de envelhecimento muito legal e você chegar lá na sua melhor idade com mais disposição, mais energia, podendo compartilhar sua experiência com outras pessoas e você ganhando vida nos seus dias. Eu espero ter contribuído aqui para vocês com esse momento. Fiquei muito feliz de estar contribuindo aqui e eu quero fechar com essa frase de um grande amigo nosso, mentor nosso que sempre traz bons pensamentos. Existem apenas três cores, sete notas musicais e dez dígitos. O que você faz com eles é o que importa na sua vida. Então, você não precisa fazer muitas coisas para mudar a sua vida. São poucas coisas que existem, mas você pode compor elas de uma forma que você com poucas notas musicais consiga compor uma sinfonia magistral que quando você ouve o seu corpo sai de dentro de você para outros territórios. E é possível fazer isso com poucas coisas nas nossas mãos. Essas informações aqui são pequenos pedaços de quebra-cabeça que a gente ofereceu para você hoje. E eu espero que você comece a construir com essas informações uma vida mais saudável e mais feliz para você e para toda a sua família. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que a gente se veja eventualmente em algum evento ou mais para frente na nossa vida e que a gente possa trocar figurinha, acompanhar, se ver pelo Instagram, pelo Facebook e a gente vai ter um prazer imenso de poder ajudar e contribuir cada vez mais com cada um de vocês. Muito obrigado e fiquem bem. Saúde! Nossa, gente! Parabéns! Parabéns, doutor Luciano! Que incrível a sua palestra! Nossa! Eu tenho certeza que você que está aqui assistindo a nossa hora saudável que colocar em prática pelo menos um pouco de tudo isso que o doutor Luciano falou. Sem dúvida vai ter uma saúde incrível, um estilo de vida sensacional. Muito obrigada mesmo, doutor Luciano. Já anotei muita coisa para colocar em prática e melhorar ainda mais tudo isso. E aquela frase que a cada cinco anos nosso corpo se renova, então é realmente uma esperança para quem ainda não tem um estilo de vida saudável, mas que você pode começar a partir de hoje e daqui para frente você ter uma vida bem melhor, muito mais saudável e poder levar essas informações a outras pessoas também. Isso que é o mais incrível. Bom, eu há 17 anos também utilizo os produtos, a suplementação da Herbalife, aliada a um estilo de vida mais saudável, atividade física e eu não precisava perder peso, mas eu melhorei muito a minha qualidade de vida, resolvi um problema de intestino preso que me atrapalhava e tive muito mais energia, muito mais disposição, minha família toda hoje faz o uso da suplementação, aliado também a uma alimentação saudável e eu aumentei oito quilos de massa magra, me sinto ótimo, vou fazer mais ajustes porque eu já posso pensar como vai ser a minha vida daqui a 40 anos. Então com certeza tudo isso que foi falado faz a gente pensar e querer melhorar ainda mais. e com toda essa mudança com certeza a gente tem um estilo de vida incrível hoje, viaja e pode levar isso para a família sempre com mais energia, mais disposição, mais alegria porque quando a gente se sente bem a gente tem mais alegria e pode transmitir isso às pessoas que estão ao nosso redor. A Herbalife Nutrition traz uma novidade que vai acelerar você. Já pensou em conquistar a sua melhor forma e ainda concorrer a um prêmio incrível? Promoção Herbalife Nutrition Vida Saudável e uma BMW X1 X-Line novinha na garagem. Dá pra repetir? Repetindo! Uma BMW X1 X-Line novinha na garagem. E para concorrer é fácil. A cada R$ 50,00 em compras você ganha um cupom. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Mas não é só isso. Você tem chances extra quando indica um novo cliente premium. A cada cupom que ele ganha, você ganha também. Isso mesmo! Chances dobradas de ganhar. Então comece a acelerar. Compre os produtos Herbalife Nutrition, mantenha um estilo de vida saudável e comece a torcer. Você pode ganhar essa incrível BMW X1 X-Line novinha na sua garagem. Seja um cliente premium Herbalife Nutrition, junte a galera e participe! Fale com seu consultor independente ou acesse www.promoçãoherbalife.com.br Consulte o regulamento.